10.000 ao quadrado menos 9.999 ao quadrado. A gente poderia elevar o quadrado esse, elevar o quadrado esse e subtrair os dois, mas existe atalho. Então hoje nós vamos ver o poder dos produtos notáveis. Qual é a propriedade que eu posso aplicar aqui de produtos notáveis? E aí está a propriedade para quem não se lembra. O quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Pode ser escrito desse jeito. Então a gente tira a raiz, não escreve o quadrado, bota apenas o A, que é 10.000, mais 9.999. E agora o que a gente faz? Subtrai 10.000, 1, 2, 3, menos 9.999, aqui está. Se eu somar 9.000 mais 10.000, claro, 9.999, é só colocar aqui embaixo, então, 19.999. Porque na soma eu coloco 10.000 e depois eu boto 9.999. E ao somar isso, dá 9, dá 9, dá 9, dá 9, dá 9, dá 1. Aí está com o novo tiro. E este aqui vai dar 1. Então 10.000 menos 9.999 é exatamente 1. E 1 vezes qualquer coisa fica valendo qualquer coisa. Então o resultado final é 19.999. E aí está o resultado, então, 19.999, sem muito cálculo, sem muito esforço, apenas aplicando uma das propriedades dos produtos notáveis. Caso você tenha gostado do vídeo, dê like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e divulgue esses vídeos entre seus colegas. Desde já eu agradeço e conto com vocês.